Não é de hoje que o assunto ideologia de gênero nas escolas é polêmico. Os defensores alegam que a expressão carrega um sentido pejorativo e até ofensivo. O termo correto para eles seria identidade de gênero. Os gêneros, segundo eles, na realidade são construções sociais e que os seres humanos nascem iguais, sendo a definição do masculino e do feminino um produto histórico-cultural desenvolvido tacitamente pela sociedade. De acordo com a identidade de gênero, o fato de determinada pessoa ter nascido com um órgão sexual masculino não faz com que esta se identifique obrigatoriamente como um homem e vice-versa. Setores mais conservadores da sociedade não admitem falar sobre questões de gênero e assuntos relacionados com sexualidade nas escolas. Para eles, isso é de responsabilidade exclusiva dos pais. A ONU, a Organização das Nações Unidas, já declarou que a identidade de gênero é a maneira como um indivíduo se reconhece, como ele percebe a sua própria identidade. Mas nessa discussão, parece que estão colocando aí as ciências biológicas na berlinda. No Brasil, o debate sobre a ideologia de gênero para alguns e a identidade de gênero para outros se intensificou com a estruturação do Plano Nacional de Educação, chamado PNE, lá em 2014. A proposta do Ministério da Educação do governo petista era incluir temas relacionados com identidade de gênero e sexualidade nos planos de educação de todo o país. Conservadores acusaram a proposta de servir para a doutrinação das crianças, desconstruindo os tradicionais conceitos de família, principalmente aqueles que estão baseados em preceitos religiosos. O pessoal da esquerda defende que sejam discutidas nas escolas as diferentes identidades de gênero existentes, ajudando a diminuir o preconceito e promover uma sociedade com mais igualdade e respeito pelas diferenças. Essa discussão não tem fim. Mas eu trouxe aqui um vídeo onde o novo prefeito eleito da cidade de Sorocaba, em São Paulo, Rodrigo Manga, mostra um estoque de mais de um milhão de livros guardados em uma arena multiuso destinados às escolas do município, que só tem 80 mil alunos. Esses livros foram comprados pela sua antecessora, a ex-prefeita Jaqueline Coutinho, do PSL, e que fazia parte de uma coligação com o MDB, PSC, PSB e Patriota. O atual prefeito lamentou os gastos exagerados de recursos públicos com esses livros, que poderiam ser destinados a outros investimentos na área da educação do município. Mas o que deixou o prefeito indignado foi um dos livros que foi comprado para o acervo, que leva o título de No Meu Corpo Mando Eu, de Antônio Carlos Egipto, psicólogo educacional e clínico, sociólogo e crítico de cinema. Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Manga, prefeito da cidade de Sorocaba, esse aqui é o vereador Vinícius Ait, e nós fomos eleitos agora para essa gestão. Estamos aqui na Arena Multiuso, um local de esporte da nossa cidade, onde a antiga gestão comprou mais de um milhão, não, um milhão de livros, não é isso, Vinícius? Mais de um milhão de livros. Mais de um milhão de livros por 29 milhões de reais, 15 dias antes de sair da gestão. Nós temos 80 mil alunos, é para cá que está aqui o livro? Vamos para aqui, vamos para aqui para você mostrar aqui, ó, ó de livro, ó, dá volta em tudo. O problema maior não é esse, o problema maior, quer ver o que que é? Ó, tudo livro, mais de um milhão de livro. Olha só, compartilha o absurdo, lá atrás tem mais, tá? Só que o problema maior não é esse, mostra aí, Vinícius. Olha o livro, ó um dos livros que que falava ali naquela página, oi. Rapidamente, ó, ó, olha o absurdo aqui, olha o absurdo. Falando de pênis, minha cintura não é fina, minha bigode no meu rosto, acho até que um bê no pênis tem por fora, duas bolas tem um par. Quando me chegar a minha hora, não vou poder... 29 milhões de reais para assinar isso aqui para as nossas crianças? Aqui não. Então nós estamos encaminhando para a regidoria, o Ministério Público, Polícia Federal, e podem ter certeza dos pais que essa pouca vergonha não vai chegar para as nossas crianças. Parabéns pela sua atuação. Compartilhe esse vídeo. Inadmissível o que está acontecendo. Tentaram fazer em Sorocaba e deve estar acontecendo em outras cidades pelo país. Um forte abraço e Deus abençoe a todos. Além desse livro, No Meu Corpo Mando Eu, o autor publicou os seguintes livros. Orientação Sexual na Escola, um projeto apaixonante. Sexo, Prazeres e Riscos. E Sexualidade e Transgressão no Cinema de Pedro Almodóvar. Você pode ser favorável ou contra a ideologia de gênero ou a identidade de gênero nas escolas. Mas nós ainda vivemos em uma democracia. E numa democracia deve prevalecer a vontade da maioria. No meu ponto de vista, a maioria da sociedade brasileira é contra a inclusão desse tema nas escolas. E eu não estou dizendo que esse tipo de assunto não deva ser discutido dentro de sala de aula. Deve ser, mas não escolas de primeiro grau. A partir de uma determinada idade, o tema pode ser discutido, sim. Mas esse é o tipo de assunto que não pode ser tratado por professores comprometidos ideologicamente com a causa, porque senão, em vez de apresentar o problema e analisá-lo com parcimônia, vão querer doutrinar seus alunos. E é por isso que esse tema gera tanta discórdia. Agora, uma minoria que não se conforma com quem pensa diferente quer impor a sua vontade. O fato de determinada pessoa ser contra o assunto, ser incluído na educação infantil, e dessa forma, como estão querendo incluir, transforma essa pessoa em agressora, retrógrada, hipócrita, o que não corresponde à verdade. A esquerda adora impor as suas ideias, mas não costuma respeitar as opiniões divergentes. No mundo inteiro tem gente preconceituosa, e o preconceito deve ser combatido. Mas querer rotular de preconceituoso quem discorda dessa metodologia, aí já é demais. Aqui no Brasil, o Congresso, em 2014, decidiu não incluir esse tema nos planos nacionais de educação federal, estadual e municipal. Mas o PSOL, quando é derrotado no parlamento, ele corre para o Supremo Tribunal Federal. Em 2017, eles entraram com uma ADIM, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade. O número dessa ação é 5668. A intenção do PSOL é considerar inconstitucional a decisão do Congresso sobre o tema. Essa ADIM ia ser votada em novembro do ano passado, mas o atual presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, suspendeu a votação dessa ação. A alegação foi de que o Plano Nacional de Educação é um plano decenal que determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no Brasil no período de 2014 a 2024. Nesse plano, foram definidas 10 diretrizes e 20 metas para serem alcançadas. Nos 10 anos, né? Só que a prevenção e proibição do bullying homofóbico que discrimina crianças e adolescentes por gênero, identidade de gênero e orientação sexual não estavam contemplados nesse plano. O PNE teve um amplo processo de debate que começou na Conferência Nacional de Educação, 2010, a CONAI, e culminou com a sua aprovação pelo Congresso Nacional. Nada mais democrático. Nós não sabemos se essa adinha aí que foi suspensa pelo ministro Fux poderá voltar aí à pauta do STF antes de 2024. Eu até acredito que não. Mas como o PSOL não se conforma com o que a maioria decidiu, a gente não sabe o que pode vir por aí. No ano passado, a fundadora do movimento Mães pela Escola Sem Partido, Gislaine Targa, ela foi às redes sociais para alertar que estavam querendo empurrar goela abaixo o ensino da ideologia de gênero. Segundo ela, se isso for colocado em prática, provavelmente, as crianças vão passar a ter o dia da troca, onde o menino passa o dia vestido de menina e vice-versa. Figurinhas desenhadas com meninos com o nome de meninas e de meninas com o nome de meninos. A apologia ao poliamor, onde a criança vai saber que pode amar todas as pessoas do mundo e várias ao mesmo tempo, não importando o sexo dessas pessoas. Ela afirmou que, na realidade, esse pessoal quer é desconstruir as características que tornam um homem um homem e uma mulher uma mulher. Ora, se uma pessoa adulta faz uma opção sexual, é problema dela, de mais ninguém. Mas essa desconstrução proposta por esse grupo vai confundir a cabeça das crianças e provavelmente vai transformá-las em fantoches de uma esquerda que trabalha pela desconstrução da família. Isso não é novidade, está nas raízes aí do marxismo. E... um marxismo que os nossos esquerdistas sempre idolatraram, né? A lei do Plano Nacional de Educação e a nossa própria Constituição afirmam que a educação deve promover as pessoas e contrastar com toda e qualquer forma de discriminação. Para um bom entendedor, essas palavras bastam. A lei do Plano Nacional de Educação e a nossa própria Constituição 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 Legenda Adriana Zanotto